olá meus amigos e amigos do canal tons do vinho seja muito bem-vindo eu sou o Dudu da Boa hoje de chefe porque hoje temos o cozinhando com vinho pessoal chegou o nosso primeiro episódio hoje vamos preparar um risoto bem fácil de fazer de baixo custo pessoal para gente aprender a fazer a nossa primeira harmonização com vinho Ana Maria se cuida em agora a gente vai dominar a culinária aqui no espaço em pessoal fique com a gente e vamos lá para a cozinha cham puxa a vinheta olá meus amigos do canal tons do vinho seja muito bem-vindo ao espaço por medo canal aqui hoje em dia a gente vai gravar todos os nossos episódios do cozinhando com vinho olha vai ser bem divertido aqui hein bom antes de mais nada a gente quer pedir desculpa brincadeira com a Ana Maria Braga todo o nosso carinho para a gente reconhece como uma grande chefe de cozinha mas hoje hoje é para os entusiastas hoje é para quem quer brincar na cozinha nada a sério pessoal até porque meu amigo Xan tá ali filmando né não vai ficar aqui me ajudando na cozinha nem nada vai faltar meu Ana mas vamos nessa pessoal espero que vocês gostem do vídeo a gente vai fazer a filmagem aqui com vocês e logo a gente vai para degustação do lado de fora beleza até já pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. E já voltamos da cozinha. A mágica da TV. E hoje direto do backstage, nosso amigo Xan. E aí pessoal, salve. Olha pessoal, a gente tratou de trazer o Henrique Fogaça. Está caro. É o que tem para hoje. Foi de graça. É verdade. O que você achou lá? Foi bem tranquilo fazer a preparação? Olha, parece bem tranquilo, mas acho que você tem que ter um mínimo de conhecimento da cozinha. Porque tem alguns segredinhos aí que fazem diferença. Aquela pitadinha no sal, quando está fritando o ovo, já dá. Aquela já é suficiente. Talvez. É isso aí pessoal. Culinária é como qualquer outra coisa. Você vai treinando, vai fazendo. Uma hora vai acertar e capaz que depois vocês vão fazer um muito melhor que o nosso aqui. Você pode ter certeza. Xan, durante a preparação lá, você sentiu um buquê especial quando a gente jogou o vinho na preparação do risoto? Eu confesso que tinha uma grande expectativa nesse momento. Ele jogou o vinho ali, mas eu não senti nada. Só que pessoal, calma. É porque realmente eu não tenho nenhuma experiência com vinho. Não bebo muito vinho. É, mas é isso que é legal. Estão aqui para aprender. É isso que é legal, Xan. Talvez esteja um contexto interessante a gente colocar isso dentro do canal. Quem sabe no futuro a gente pode trazer pessoas que entendem mais de vinho, de menos de vinho, para a gente fazer essa conversa que legal, fazer um bate-papo. Acho que vai ser um negócio bem legal, né Xan? Acho que sim, é mais interessante alguém que conhece de vinho. Mas só que para quem não conhece, pode se pegar em vinho. Não conheço nada de vinho ainda. Pô, que legal. Tá vendo? Vai ser bem franco isso aqui, pessoal. Vai ser bem legal. Bom, pessoal. A ideia de colocar o vinho era para trazer uma acidez para o vinho. Então a gente escolheu um vinho que tinha uma acidez mais elevada. Então, uma acidez mais elevada, Dudu. É, mas tem que ser exatamente esse vinho aqui? Ou pode ser qualquer vinho branco? Nossa. Ó Xan, qualquer vinho vai cair bem. Porque tem uma acidez mais elevada. Tem uma região muito particular em Portugal que é muito conhecida pela acidez dos vinhos. A região dos vinhos verdes. Acho que a gente pode brincar e fazer um episódio disso depois, hein? Acho que vai ficar bem legal. Se falar vinho verde, imagino que o vinho seja verde. É. Eu acho que a gente vai ver isso no próximo episódio. Eu acho que é uma boa dúvida para a gente tirar que acho que vai ficar bem legal. Pessoal, um detalhe interessante. Uma vez eu fiz um risoto. O único vinho que eu tinha na adega era o Moscatel. Que é um vinho tradicionalmente mais doce. Mas é um espumante. Um espumante tem uma acidez elevada. Olha, ficou muito bom. O doce do Moscatel não ressaltou. Eu acho que ficou bem legal. Acho que se você tem esse na sua adega, não precisa sair para comprar outro vinho. Experimente, pessoal. É culinário. A gente nem provou ainda, né? Depois vamos provando aqui para ver que tal ficou mesmo, né? Tô com fome, viu? Hoje, pessoal, em especial, a gente trouxe um vinho chileno da Casa Pérez Cruz. Um Sauvignon Blanc. Esse vinho, pessoal, escolheu pela acidez que a gente quer trazer no risoto. Essa casa, ela foi fundada por um casal, Pérez Cruz, que deu o nome da vinícola. E você sabe que tem uma coincidência aí, né, Chan? Coincidência. É... A mesma coisa aqui em casa. Eu, como vocês já sabem, sou o Dudu da Boina, mas oficialmente sou Eduardo Cruz e minha esposa também é Pérez. Então é uma incrível coincidência. Bem interessante. Pertendencioso a escolha desse vinho. Acredito eu. Não, pessoal. É pura coincidência, mas é um vinho que tem uma qualidade bem legal. Tem uma acidez bem interessante. É isso que a gente ia trazer para o nosso prato, Chan. O que você achou aí? Tá bem legal? Olha, falando nessa acidez, na verdade eu não sinto, mas só que tá muito gostoso, gente. De verdade. Tá muito gostoso. Gostoso e tô com fome também. Tô comendo. Olha, pessoal, essa vinícola é relativamente nova. Ela é de 2002. Chan, você se lembra alguma coisa em 2002 que a gente teve ou não? Que frato histórico te lembra aí? É um livro de negócio. Acho que foi a Copa do Mundo, Japão-Coreia, né? Japão-Coreia, né? E eu lembro que o Brasil foi campeão nessa Copa. Pô, na verdade, tinha um timão, hein, cara? Tinha uns três reais. Na verdade, eu não me interesso muito pro futebol, gente. Mas nessa Copa eu me lembro bastante. Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. O fenômeno jogava, né? Jogava. E era um fenômeno. Igual. Esse risoto, né? Era um fenômeno, né? Era um fenômeno. Dudu da Boina é um fenômeno na cozinha. Bom, pessoal. Brincadeira, mas ficou bem feitinho. Você vê que as notas tão bem gostosas do risoto. Olha. Eu espero que você curta. Olha, isso aqui é um prato pra você fazer em casa. Sabe aquele jantar romântico que você tava pensando? Aquele jantar que você quer conquistar é esse. Você não vai errar. Tchau, gente. É brincadeira. Não, tá de boa, Xan. Olha, pessoal. Legal. Eu acho que vocês vão curtir bastante esse risoto. Convide aquele pessoa especial pra comer com você. A família. E depois conte com a gente. Depois escreve aqui o que você achou desse risoto. Se ele caiu bem. Se você gostou. E aí? E a gente vai trabalhar ensinando seus comentários pra gente fazer cada vez um vídeo melhor pra você. Bom, Xan, a gente veio aqui pra beber, né? O risoto tá bom, mas no final a gente quer... Vamos aproveitar e experimentar esse vinho que... Pelo amor de Deus, né? Você já bebeu quase todo ele quando a gente tava cozinhando, né, meu? Ah, pois é. Sobrou nada, meu. E eu quero experimentar justamente esse vinho com esse risoto pra saber como que funciona esse negócio de harmonização aí. Ah, legal, cara. Então acho que podemos começar pelas notas, né, Xan? Vamos fazer as notas olfativas? Ah, a gente come agora. A gente vai ter tempo ainda. Vamos lá. Hum. Olha, Xan. Olha, eu tô girando aqui porque ele falou que faz bem a doce. Realmente. O que você percebe assim, Xan? O que mais te sai aí? O que mais te aparece? Olha, eu não conheço nada de vinho, gente. Mas me parece que tem... Pra mim vem alguma coisa doce. Doce. Talvez um maracujá pra mim. Maracujá faz sentido. Cítrica. Cítrica. É, sinto isso. Também um pouco talvez de pera com abacaxi. É, pera eu não consigo sentir. Falta um pouco de treino no nariz. O abacaxi você consegue sentir as notas já ou não? Agora que você falou em abacaxi, talvez seja abacaxi no lugar do maracujá. Tem tudo a ver, né? Não tem nada a ver. Acho que é meio... Parece isso mesmo. Às vezes acho que é meio indução, né? Parece uma indução. Mas ó... Mas o buquê é muito gostoso. Gostei bastante do cheiro. Gostei bastante do cheiro desse buquê. Muito bom mesmo. Muito bom. Então legal. Hoje a gente precisa escolher uma palavra pro nosso brinde, hein, Xan? Se a gente fosse pensar numa palavra hoje, o que a gente pensaria agora? No final de noite? No meio de uma Covid? Talvez um saúdinho esperanto? Esperanto. Esperanto acho que pode ser uma boa mesmo. A língua universal que tratava de unir os povos, né? Acho que nunca conseguiu o objetivo. Mas acho que esse é o desejo de todo mundo, né? A gente encontrar um mundo melhor, as pessoas mais unidas. E a esperança acho que tá ligada a isso. Acho que Esperanto é uma boa então. Mas como é que fala saúdinho esperanto? Ah, isso é bom, hein? Aí a gente vai cortar porque a gente precisa lembrar. Porque eu escrevi aqui, mas vamos ver. Fecha. Em Esperanto, segundo o Google Translator, deviaçando. Eu acho que uma dessas, a gente ainda vai... Algum desses caras oliglotas vai nos pegar. Mas vamos nessa. Que vale a intenção, né? É isso aí. Deviaçando. Deviaçando. A cidade já vem bem clara, né? É um vinho ácido. Eu, sinceramente, gostei mais do buquê do que do vinho em si. Olha, eu sou muito leigo, né? Mas, assim, inicialmente parece que vem algum sabor um pouco de terra. Não sei. Vamos explicar. É, um vinho tem uma estrutura média também. É um vinho... Eu sinto mais agora as notas... Uma nota diferente agora na degustação. Então, ele soa mais com... Como se fosse limão... E maçã. Bom, vamos de novo, né, pessoal? Acho que a cabeça um pouco tem iniciosa, né? Você falou de limão e agora... Acho que eu senti um pouco de limão, gente. Mas, realmente, é um vinho bem simples. Uhum. Mineral também. Você sente um pouco mineral. Olha, é um... Acho que um bom vinho, Chan. É... O que você achou? Agora a gente precisaria ver a harmonização, né? Tá com o sabor do... Limão na boca. Agora com risoto. Pra ser sincero, eu já harmonizei aqui, viu, gente? Com a comida que ficou com fome. A gente começou cedo, pessoal. Você vê que já escureceu, né? Você vê que essas gravações dão trabalho, viu? Hum... Ficou bom, né, cara? Uhum. Muito bom. Então, pessoal. Então já ficou fácil aí de fazer harmonização. Esse é um vinho que a gente já preparou com risoto. Mas acho que iria bem também com... Com peixes em geral. Quartos à base de peixe. Hum... Salada. Acho que também fica gostoso. Um sanduichinho na tarde. Acho que são... Um vinho bem fácil de harmonizar, viu? Você não vai ter muita dor de cabeça não pra fazer a harmonização desse vinho. Curtiu, Chan? Muito bom. Gostei bastante da experiência, hein, gente? Pô, que legal. Então você tem que vir mais vezes aqui com a gente participar mais vezes. Só convidar aí. Comida e bebida. Bora. Chan. Não tem cachê. Continua grátis. Beleza. Tranquilo. Um dia. Diviaçando? Diviaçando, amigos. Hum... Muito bom. E, pessoal. Se você quer fazer parte desse grupo aqui. participar com a gente novamente. Novamente não. Novamente só o Chan na próxima. Mas você quer participar? Vem. Escreve com a gente. Conversa no nosso chat. Vê o que você achou desse vinho. Fale pra gente o que você harmonizaria esse vinho. E quem sabe no futuro a gente vai fazer uma experiência nova com vocês aqui. Mais gente. A gente vai fazer um negócio bem legal. Gostou, né, Chan? Gostei de participar. Gostei de comer. Gostei de beber. Muito bom mesmo, gente. Se inscreve aí, hein? Legal. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Marca o sininho. Não perca nenhum vídeo. Pessoal. Te vejo na próxima. Gébina Santu. Gébina Santu. Saúde, amigos. Saúde. Tchau, tchau. Tchau.